Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo pra falar de galo com você. Você deixa o like, se inscreve e não esqueça, ative o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento também do Aquabit. Aqui é onde a magia acontece, o link tá na descrição. Compre agora a sua cota de amante prêmio pra você poder frequentar o Aquabit sempre que você retirar o ingresso e sete vezes ao ano poder desfrutar e dormir num dos chalés do Aquabit. O link está na descrição. Bom, vamos falar de galo e vamos falar sobre Paulinho e os números, né, rapaz? Paulinho tá com números bem interessantes à frente do galo. Vou mostrar aqui pra vocês e saca só, olha pra você ver. Paulinho do galo é o artilheiro do brasileiro e também do segundo turno. 35 jogos, 19 gols, 12 desempatando o placar, duas assistências, 138 minutos pra participar de gols, 54% de conversão, de 33 chances, fez 18, 70 chutes, 47 no gol. Nota só faz score 7.15, que nota gigante. E, ó, e olha aqui, ó, Paulinho no Brasileirão, vamos lá. Paulinho do galo entre todos os 683 jogadores do segundo turno do Brasileirão. Primeiro em 14 gols, primeiro em grandes chances, ó, vamos lá, primeiro em gols, 14. É, e só no segundo turno, hein? Primeiro em grandes chances convertidas, 13. Primeiro em chutes certos, 28. Primeiro em pontaria no chute, 72%, ou seja, é o que mais acerta o gol na hora do chute, né? Primeiro em conversão de chances claras, 72%. Segundo em participação em gols, 16. Tá aí, né, o Paulinho aí arrebentando, mostrando aí que os números são impressionantes. Isso aqui gabarita o cara pra tudo, né, meu irmão? Seleção brasileira, venda pro exterior, aumento de preço da parte do galo, ou seja, o galo raipado colocando lá em cima o valor do seu jogador. E vamos mostrar também os números do Atlético nesse segundo turno, eu acho interessante mostrar aqui, separadinho pra vocês aqui. E olha que interessante, alguns números, né, de gols, isso não, outras coisas, olha só. O Atlético em todos do segundo turno do Brasileirão, líder em pontos conquistados. Então no segundo turno nós conquistamos 39 pontos, né? Gente, o Atlético hoje tem 66. Então assim, uma pontuação gigante, ainda falta um jogo. Se o Atlético ganhar do Bahia, deixa eu pegar aqui minha amiga calculadora, olha que doideira, né? Olha pra vocês verem, nós temos hoje 66 pontos menos 39, quer dizer que no segundo turno nós conquistamos 27, né? Então olha que, no primeiro turno, então olha que interessante. Se a gente ganhar aqui 39 mais 3, 42 menos os 27, quer dizer que nós vamos fazer 15 pontos a mais que a gente fez. 15 pontos a mais que a gente fez no primeiro turno. Então isso aqui significa, claramente, se a gente tivesse feito 3, 6 pontos a mais, teríamos o título ali. Líder em vitórias, 12. Líder em menos derrota, 3. Líder em gols marcados, 29. Líder em menos gols sofridos, 11. Líder em saldo de gol, mais 18. E líder do Nota Sofa Score. Ou seja, o Galo tá chegando num nível quase 7 de Nota Sofa Score na média. Então assim, gente, o segundo turno do Atlético, ele é maravilhoso. Eu ia falar soberbo, olha que doideiro. É de um nível, assim, extraordinário. O Atlético matando, matando, matando a pau. É impressionante o tanto que o Atlético voou nesse segundo turno, né? Ô, segundo turno que vai deixar saudade. Agora, sabe o que não deixa saudade? É você ter dívida. E se você tem dívida, vamos resolver esse problema com a Papum? Afinal de contas, crédito na hora, meu amigo, é só na Papum. O link está na descrição e tem um detalhe importante, tá? Você utilizando aí, chamando o Daniel, meu irmão aí no WhatsApp, chama ele e faz um orçamento. Olha quanto você precisa, ele vai te arrumar essa grana. E é tudo no cartão de crédito, rapaz. A gente parcela pra você de 12 a 18 vezes, faz assim. Só precisa ter o seu limite aí. E vai pegar o Pixa na hora, tá? Absoluta confiança, meu irmão trabalha muito bacana. E também garanto pra você, há valores no banco que chega a 200, 200% de diferença. Então, aqui na Papum, é crédito na hora e baratinho. Bom, vamos falar agora sobre um narrador que, cara, é do canal, ele é do canal, é narrador da ESPN, de outras empresas, né? E ele tem um canal chamado Canal do Jorge Igor, né? E olha o que ele falou lá no canal, todos os créditos saíram, mas é impressionante o tanto que é espetacular o Atlético e a sua torcida. Saca só o que ele diz. Apertadores 2013, por exemplo, é muito atlético, né? O que foi o jogo de ontem é muito atlético. E a torcida carregando, e a torcida pegando esse time, não, nós estamos juntos aqui, cara, nós vamos carregar vocês no colo. Isso é muito atlético, isso esteve presente ontem. E não se enganem com essa história de que torcida não ganha jogo. Torcida não ganha todos os jogos. Camisa não ganha todos os jogos. Mas em alguns momentos, esses fatores entram no futebol. Essa é a verdade. E a torcida do Atlético. 50 mil pessoas ontem. O Galo faz o gol aos 37 do segundo tempo. 32. 32 do segundo tempo. O Luciano perde o gol aos 30, na cara do Everson. Inacreditável o erro do Luciano. O Galo faz o gol aos 32, no chute do Hulk. Acabou o jogo, né? Toma o pênalti aos 44. A batida do Luciano é aos 46. O que faz a torcida? Eu acredito. Começa a carregar o time no colo de novo. E aí, na virada para os 50, sai o gol do Paulinho. O Atlético, vou repetir uma frase dita no início do vídeo, é um clube privilegiado por ter a torcida que tem. Essa é a verdade. As torcidas, elas têm perfis diferentes. E não é uma questão de esse é o melhor perfil, esse é o ideal, esse não é. Essa construção é muito particular. É muito da história de cada clube. É muito regional. É muito cultural. Sabe? É tanta coisa para a gente parar e analisar. Sabe por que uma torcida é mais pessimista que a outra? Por que uma é mais otimista? Por que uma é mais presente no estádio? Por que a outra é mais desconfiada? A do Atlético é assim, ponto final. Um dia a gente pode debater por que ela é assim, mas ela é assim. Ela está ali. Ela é forjada na dor, na dificuldade. Acho que o Atlético é sinônimo de dificuldade. Tudo para o Atlético é mesmo um pato para acontecer. É difícil. É uma história de drama. Muito torcedor tem essa coisa. Com a gente também é assim. Com o meu clube sempre é mais sofrido. Tudo bem. Mas acho que para alguns, quando a gente está mais de fora, a gente consegue analisar com um pouco mais de distanciamento. Para alguns a coisa... Se você for ver o roteiro épico que foi o título da Libertadores 2013, por exemplo, é muito Atlético, né? O que foi o jogo de ontem é muito Atlético. E a torcida carregando, e a torcida pegando esse time. Não, nós estamos juntos aqui, cara. Nós vamos carregar vocês no colo. Isso é muito Atlético. Isso esteve presente ontem. E não se enganem com essa história de que torcida não ganha jogo. Torcida não ganha todos os jogos. Camisa não ganha todos os jogos. Mas em alguns momentos, esses fatores entram no futebol. É a verdade. A torcida do Atlético é isso, né, cara? A gente foi forjado, eu já falei aqui algumas vezes com vocês, na base do ódio. Nós fomos forjados aqui com um tapa na cara de roubo. Tantos roubos, tantos, tantas vezes que fomos roubados, né? 77, onde tiraram o Reinaldo na última jogada. E tiraram o Careca, né? Ah, tiraram o Fulano também lá. Tiraram o do São Paulo. É, mas o Reinaldo tinha feito 28 gols em 15 jogos, né, irmão? Não compara, não. O nível de comparação é ridículo. O Reinaldo no auge do auge. Então, assim, né? Aí é 80, 81, 85, né? 99. A gente roubar demais, irmão. Então, a gente é que gosta porque gosta, ama porque ama mesmo. Bom, vamos partir para o próximo tema no oferecimento da Golcase, né, meu amigo? Capinha personalizada para o seu celular é na Golcase. O link está na descrição. E, gente, utiliza o meu cupom GOALVINEGRO para você ter frete grátis, desconto na compra e comprando duas, você levar mais duas. Gente, olha as capinhas, olha as garrafinhas, olha as capinhas. É tudo personalizado, você personaliza ela do modo que você quer. Essa aqui tem branca também, não tem só preta, não, velho. São mais de 45 modelos de capinha para tudo quanto é tipo de celular. Utiliza o meu cupom. Frete grátis, desconto na compra e comprando duas, você leva mais duas. Bom, vamos partir para o próximo tema aqui do nosso vídeo, que é reunião agendada com o Rodrigo Caetano. O Atlético agendou uma reunião com o Rodrigo Caetano. E o motivo dessa reunião, do agendamento, é que o Atlético tem uma conversa antes que o Rodrigo Caetano vá ter uma conversa com o Corinthians. Por quê? A verdade é bem simples. A gente sabe que o Rodrigo Caetano nunca atuou para valer em São Paulo, então ele vai ter uma oportunidade e teria um mega salário, né? A cobertura do salário dele seria gigantesca. Qual que é o objetivo do Galo? Não deixar essa conversa acontecer. O objetivo do Atlético é travar isso no nascimento do Ninho. Não é igual a gente vai matar no Ninho. Então é matar no Ninho, rapaz. É não deixar essa conversa rolar. Travar essa conversa desde agora, para que assim o Atlético consiga ir negociar com tranquilidade, serenidade com o Rodrigo Caetano e já fechar um contratozinho novo com um aumento salarial, com tudo que ele quer. E assim já descartar a conversa. Minha opinião não vai dar certo. O Atlético já deu mole. No dia que o Atlético fez a opção com o Rodrigo Caetano de tirar a multa, arcou com as próprias consequências. Eu nunca vou entender qual foi esse motivo de tirar a multa do Rodrigo Caetano, mas fato é que ela foi retirada. E diante disso, o Rodrigo Caetano agora tem total liberdade de escutar o Atlético, pedir para pensar isso, que fazer uma reunião online com os caras do Corinthians e escutar também, ou mesmo pegar aqui um voo rápido e rasteiro, ir para lá, enfim, e entender o que ele quer. Bom, vida que segue. A reunião está agendada. O Rubens Menin marcou a reunião e quer travar qualquer tipo de coisa. Será que vai dar certo? Bom, o Nicola falou o seguinte num vídeo aqui. Vamos escutar o que o Nicola disse e saca só, galera. ...que está fazendo o possível e o impossível para não perder o Rodrigo Caetano. A gente já sabe, contei para vocês lá atrás, que o Rodrigo é o plano A, B e C de Augusto Mello, o novo presidente do Corinthians. E o Timão tem no Rodrigo Caetano o plano inicial para a temporada. Então tudo passa pela aquisição, pela contratação de um executivo de futebol, na previsão de uma reunião para quinta ou sexta-feira, assim que o campeonato acabar. Mas a notícia que vem de Minas dá conta de que o Galo não quer que o Caetano participe dessa reunião com o Corinthians. A ideia é se sentar à mesa com o Rodrigo Caetano, eventualmente lhe oferecer aumento do salarial para que ele descarte conversar com o dirigente do Corinthians e possa permanecer no Atlético. Detalhe, Rodrigo Caetano tem contrato até dezembro de 2026, embora a multa recisória de R$ 2,7 milhões deixe de valer no fim dessa temporada. Ouvir de uma pessoa do Galo a seguinte frase, Rodrigo está aqui há três anos, domina tudo, está trabalhando ativamente no planejamento de 2024. Perdê-lo agora seria um caos, fecha aspas, até por isso a chance dele ganhar um aumento antes mesmo de se sentar à mesa com o dirigente dos corintianos. Bom, está aí, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vai ter um aumento salarial, é o que eu falei para vocês. Não vai ser uma reunião fácil, não vai ser um negócio fácil. Bom, Hulk falou sobre a saída, mas antes esportes da sorte, porque, meu irmão, a esportes da sorte é muito mais do que bet. E amanhã temos a última rodada do Brasileirão, e depois disso temos Champions, depois disso teve o Campeonato Inglês, a gente não para aqui. E o papai faturou mais cedo lá no jogo que eu falei com vocês, já até cancelei lá, porque eu já estava ganhando mesmo. Agora a rodada, essa rodada vai ter muito jogo bom. Goiás contra a América pagando 2, Vasco pagando em 84, Bragantino 4,34. Fluminense pagando em 98 contra o Grêmio, 3,80, vou de Grêmio fácil. Cruzeiro e Palmeiras não vou apostar. Santos e Fortaleza, vou de Santos, tá certo. Curitiba, cara, eu vou fazer uma máxima aqui, de uns jogos, que se eu ganhar, meu amigo, eu vou postar lá na esportes da sorte para vocês, vou faturar legal. O link está na descrição, gente, então não joga fora essa oportunidade, não. A esportes da sorte, assim, é aquele betzinho gostoso. Mais tarde, você vai ver aqui na esportes da sorte, no vídeo de amanhã de manhã, a pezinha que eu vou fazer. Vai ser uma pezinha bacana. Não perde tempo, vem comigo e vem de esportes da sorte. Primeiro, você brinca com o real, com 40 centavos você já joga online, você não precisa cadastrar cartão de crédito, pagamento através de Pix e você recebe no Pix também na hora. Gente, é uma casa brazuca como a gente. É a melhor casa. Não é à toa que a patrocinadora master do canal Vinegro, o link está na descrição. Vem comigo e vem de esportes da sorte. Bom, vamos ver o que o Hulk falou sobre saída do galo. Será o Everton Guimarães também veio com esse assunto. Então, vamos ver o que o Hulk disse, gente. Saca só. Como eu falei, foi um momento ali que eu botei tudo para fora. Enfim, procurei dar o meu melhor, focar, como eu sempre faço. Por vezes a gente não vai jogar bem, não vai tomar as melhores decisões, mas o mais importante é o foco e o comprometimento que eu tenho quando eu vejo essa camisa do galo. Tenho muito respeito e gratidão e procuro dar o meu melhor dentro de campo. Como eu falei agora há pouco, na primeira pergunta, falta um jogo para a gente cumprir nosso objetivo, que é se classificar direto para a Libertadores e quem sabe até sonhar algo maior. Tudo é possível, matematicamente ainda temos chance, mesmo que seja mínima possível, mas para Deus nada é impossível. Vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor, como sempre, com humildade, correndo, dando o nosso melhor para quem sabe conquistar coisas inexplicáveis, mas estar nas mãos de Deus. E depois do jogo, descansar, descansar a cabeça, descansar o corpo que estou precisando. Estava até comentando aí, em apenas três anos, já foi o clube que eu mais atuei na minha carreira, então é muitos jogos em pouco tempo. Eu me sinto lisogeado por jogar tantos jogos assim, apesar da minha idade, eu procuro me cuidar bastante. E é isso, é descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus. Obrigado. Bom, ele falou isso aí. E depois o Everton Guimarães falou isso aqui no Donos da Bola. Vamos lá. Alguns apontamentos, atenção para essa informação que vem agora, que é muito importante. Alguns apontamentos sobre uma possível saída do Hulk. Vamos lá. Primeiro, salva da boca dele, depois de uma derrota, parou, empate com a América, ele disse, ah, sei o que, largar no final do ano, etc. Um apontamento. Estou indo embora daqui. Estou indo embora daqui. Um apontamento. Outro apontamento, esse aí que ele acabou de dizer, na coletiva. E eu aqui no ar agora, o programa começou às 13 horas, recebi no meu telefone algumas fotos de todas as taças do Hulk. Todas elas sendo embaladas e colocadas, sendo levadas para o avião do Hulk. Aí eu falei, caramba, estranho isso. Todas as taças, troféus do Hulk muito bem embaladas, empacotadas e indo para o avião. Aí vem a coletiva e ele diz isso aí, não garantindo. Ontem eu estava num evento da Ford Brasal, aqui na Raja 2440, encontrei lá com uma pessoa do Atlético. Aí disse assim para essa pessoa, importante, seguro importante. Falei assim para essa pessoa, escuta, puxei no cantinho, ó, eu tenho uma informação que de fato o Hulk vai sair. O Hulk se sai, eu saio inteligente, tá saindo por cima da carne seca. Tem uma informação que o Hulk vai sair. Aí ele desconversou, não, não, o Hulk tem contrato. Querido, não adianta ter contrato. Contrato aí, tem multa, tem ajuste. Você acha que se o Hulk chegar hoje para o Atlético, a multa dele é de quanto? Pro exterior de 50 milhões de euros. E se for para o Brasil. Aí é 2 mil vezes o valor do salário. Então, você acha que se o Hulk chegar para alguém no Atlético e você disse, eu preciso, eu vou, eu quero respirar novos ares e tal, a multa é de quanto mesmo? Para fora? 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, ninguém vai pagar uma multa dessa para tirar o Hulk daqui. Mas você acha que se o Hulk fizer um bem bolado, o clube vai dizer para ele, não, ou paga o seu filho? Não é assim, o Hulk é um ídolo. O Hulk é um ídolo. Vamos lá, gente. O Hulk tem uma casa em Miami, e essa casa em Miami que ele comprou, ele está levando muitas coisas da casa dele para lá. Então, a informação que chega para a gente é essa, que essa questão das taças é isso, que ele tem uma casa em Miami e está levando muitas coisas para lá. Mas ele pode sair do Atlético? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Óbvio que isso pode acontecer. Óbvio que as coisas não são do jeito que a gente espera, nem quer e nem imagina. Cada um leva a sua vida como quer, mas, todavia, porém, entretanto, eu, se eu fosse vocês, eu achava que o Hulk ia ficar. Até porque, quando eu estava no meio da entrevista do Hulk, eu recebi uma mensagem e depois disso eu liguei para uma pessoa. E as duas pessoas falaram comigo a mesma coisa, que não, que não tem dessa, que vai ficar, que está sossegado, que está tranquilo. Então, assim, cara, eu vou confiar nessas pessoas porque quem me falou isso são pessoas muito sérias dentro do Atlético. que eu confio plenamente. Agora, fato é, gente, que é óbvio que se chega uma proposta multimilionária, aquela coisa toda e tal, o jogador, né, vai ficar aí, né, balançado, pode ser que não queira sair, pode ser que queira sair mesmo. Isso acontece. Pô, imagina que o Hulk ganha um milhão e meio aqui e chega uma proposta e dá para ele ganhar quatro. Negócio é negócio. Vamos fazer uma compensação financeira e fica nisso. Bom, e para encerrar, jogo rápido para vocês aqui, porque vocês estão me perguntando. Meu amigo Mauro Luciano soltou um vídeo hoje falando sobre o Arana, que o Flamengo tem proposta, aquela coisa toda e tal. Bom, eu já apurei para vocês, informei na semana passada, que o Atlético não aceita a proposta do Flamengo, teria que pagar o mesmo valor que se paga em eu. E o Flamengo jamais vai pagar porque o Atlético é mais de 15 milhões no Arana. Diante disso, eu acho bem difícil. Conversei mesmo assim com uma pessoa dentro do Atlético hoje. Desculpa que eu estou vendo uma mensagem que chegou aqui. Conversei com uma pessoa de dentro do Atlético hoje e a pessoa me deixou muito claro um fato. O Arana só sai daqui mega bem vendido. Acabamos de renovar, acabamos de dar um aumento salarial para ele e deixamos isso claro na renovação. Mas também não vamos dificultar uma ida dele para a Europa com uma proposta boa. Se chegar uma proposta boa, conforme nós tratamos e combinamos na renovação, está liberada. Então, gente, está muito clara essa situação do Arana. Para o Brasil não vai, só para o exterior. E mesmo assim terá que pagar um bom valor. Gostou do vídeo? Deixa o like. Daqui a pouquinho, 19h30, eu, Bruno Galante, vamos estar ao vivo aqui para vocês para falar de galho e a chegada em Salvador. Eu, eu, laia já pintou verão, calor no coração. Ah, rapaz, Salvador, terra linda, a gente estive lá. Bom, então vamos te aguardar aqui. Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo geral, beleza? Tamo junto, meu. Muito obrigado e fica com Deus. Valeu!